Música Vou aproveitar agora esse cenário lindo aí atrás Eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre os valores aqui do parque Eu sei que vocês sempre gostam de saber essa parte Pra vocês saberem se compensa vocês vim ou não Gente, a gente veio no parque por parceria A gente divulgou todo o parque, tanto no Instagram como no canal Então a gente não pagou as entradas do parque Tudo que a gente comeu e bebeu aqui dentro a gente pagou, entendeu? A gente vai pagar ainda quando a gente sair, né? Mas a entrada a gente não pagou E aí assim, o valor da entrada aqui nesse parque, gente Nesse aqui que é o Hotbit, o valor dele é 110 reais por pessoa Por adulto, né? E aí estudante paga meia, que é 55 E outra coisa, deixa eu ver que vocês perguntaram lá no Instagram Que eu vi também Ah, sobre alimentação Ah, Yanni, pode levar alimentação? Gente, tá escrito em toda entrada que não pode entrar com comida Com pão, besteira, essas coisas Não pode entrar com alimentação Só que a gente trouxe na bolsa, não teve revista Mas já teve relato de pessoas falando que veio aqui E eles revistaram a bolsa E tirou os alimentos Com a gente não aconteceu Como quando a gente entrou, tava meio vazio Aí eles não revistaram Só que eu não sei se num dia que tem muito movimento Eles revistam, certo? O que mais? Deixa eu ver Acho que é só isso E sobre comida aqui dentro, gente É bem caro mesmo, tá? É um valor bem salgado Tipo, um suco que a gente comprou aqui A gente pagou 7 reais o suco A lata de Coca-Cola é 7,50 Uma porção de batata, 35 reais É mais ou menos isso pra vocês saberem Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Essa parte que a gente tá Que eu tô aqui com a Laurinha agora Aqui, gente, tem essas mesas e cadeiras Pras pessoas que forem comer Lá no fundo tem uma lanchonete Hoje tá fechada Mas eu acho que sábado e domingo deve ficar aberto E aí tem essas cadeiras aqui Pras pessoas deitarem no sol Olha o tanto que tem, gente Tem pra lá Aí aqui é onde a gente tá Que a Laurinha tá dormindo Tem mais um monte pra lá, ó E aqui é tudo em areia, gente Tudo em areia, imitando a praia E aí você já tem acesso aqui, ó Da areia pra piscina Gente, essa primeira piscina aqui A água é muito quente Vocês não estão entendendo Quando eu entrei eu pensei Que ela era só quente do sol Mas não, ela é uma piscina aquecida mesmo Porque a água é muito quentinha Muito gostosa E aí de lá adiante já não A água é normal As águas não são geladas Eu acho que é por causa do calor, né? Não são geladas Mas de lá pra frente A água já é temperatura normal Só que aqui é muito quentinha E é bem na beira daquele bar Que eu mostrei pra vocês no começo Tá vendo, ó Gente, é muito gostoso sentar lá A gente comeu uma porção de batata sentado lá Muito da hora, gente É que a gente não conseguiu mostrar tudo pra vocês Que como eu disse Toda vez que a gente vai pra uma piscina O tempo inteiro é muita água caindo E aí eu tenho medo de molhar o celular, gente Só que, tipo, é muito grande aqui É muito grande Tem muito brinquedo Tem uma área bem específica mesmo pra criança Aquela área fechadinha ali Com as piscinas bem rasinhas E vários brinquedos Tem escorregador, gente Própria criancinha Própria Laurinha Só pra vocês terem noção E esse parque, gente Ele é um parque pra... Pra ficar sossegado, assim, sabe? Ele é diferente do Termas A gente ainda não foi no Termas Só que todo mundo falou pra gente Até a Pri, o Bá, também falou pra gente Que o Termas é mais radical É onde tem aqueles brinquedos mais radical É um parque mais pra você se divertir Esse daqui É um parque gostoso Pra você curtir em família Entendeu? Tipo assim, você que tem muita criança Se você tem criança É um parque maravilhoso Porque toda piscina Ela é própria pra criança Entendeu? Você pode ficar com seu filho A sua filha Agora se você é um casal solteiro E que vocês gostam de uma coisa radical Aí vocês vão lá pro Termas Entendeu? E aí no Termas Eu não sei saber as informações Pra passar pra vocês Mas esse daqui, gente É um ambiente familiar maravilhoso Eu mesma Como tô com a Laurinha Eu já não sei nadar E todo lugar que eu tô Tô com a Laurinha Então eu amei esse parque Porque é muito sossegado, sabe? É lugar pra você relaxar Pra você descansar Lá no Termas não No Termas é mais radical Só pra você curtir E aí, ó Eu e o Reginaldo A gente tá revezando Que nem agora Eu sentei aqui com a Laurinha Que ela dormiu Mas daqui meia hora O Reginaldo vai trocar Ele vai vir E eu vou nadar um pouco E assim também na água Eu fico um pouco com ela E o Reginaldo também Fica um pouco com ela Meus amores A gente tá indo embora É uma pena Quem queria ficar mais aí Dá um grito Ninguém queria ficar, gente Ninguém queria ficar Porque tudo gente morta Nem pra gritar serve Quem queria ficar aqui Dá um grito É, gente É desse jeito E é isso, meus amores A gente tá indo embora 17h30 da noite Curtiram ou não? Curtiu, Pri? Curtiu bastante Curtiu, Anny? Curti muito E você, amor? Se afogou bastante Você se afogou bastante? Eu vou deixar a foto de senso, Pri, amor E você, amor? Que cabelo? Eu me diverti Você vinha Curtiu bastante? Curtiu? Não? Não? Você não nadou? Ela queria dormir aqui Você não nadou? Gente, o parque tá vazio Só tem nós Só tem nosso grupinho aqui Tá vazio E tem mais uns dois casais ali Olha, gente Que coisa mais linda Olha, gente Gravei tudo pra vocês A Anny também gravou Gente, eu não sei vocês Mas a água cansa, hein? Pensa num corpo que tá cansado Nossa, tinha uma piscina ali Com a água Tava tão quente Mas tão quente Meu Deus do céu Eu nunca tinha visto uma piscina assim Com água quente, né? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso, gente Agora a gente vai pra E é isso, gente Agora a gente vai pra Eita E é isso, gente Agora a gente vai pra casa da Fri Chegar lá a gente vai ver O que nós vamos comer Porque a água também dá fome E vocês querem saber de uma coisa? Deu sete horas em ponto Ninguém mais quis vender nada E a gente comeu só pão com Pão com presunto e queijo E a única coisa que a gente gastou Foi água e suco e refrigerante Nós gastamos bastante com isso daí E é isso Então, bora lá, né? Fazer um lanche, né? Bora Você sabe que pode ser difícil Às vezes É a única coisa Que nos faz sentir Alive Nós mantemos esse amor Em fotografia Nós fazemos essas memórias Para nós Nós fazemos Onde os olhos nunca fecham Onde os céreos nunca rompem Time's forever frozen still So you can keep me Inside the pocket of you Meus amores Meus amores Curtir uma piscina é bom, né? Mas no outro dia Dá uma canseira, gente Uma dor no corpo Tudo assim Hoje está todo mundo Quebrado A Anne está ali, ó Dá um oi, Anne Dá um oi, filha Oi Tudo bom? Oi 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 Tudo bom? Oi Oi Então, meus amores Outra coisa Eu não escutei a É aqui Gente, eu não escutei a Anne Olha como que está a minha cabeça, gente A Anne falou assim para mim Amor, passa protetor solar aí na cabeça E eu não quis passar, gente Eu só passei no corpo, ó E no meu corpo está normal Não está doendo nada Agora, na minha cabeça, gente Nasceu até umas bolinhas, assim Estourou, entendeu? Uma água amarela Aqui, ó Aqui, aqui, ó E aí, para dormir à noite foi complicado, viu? E é isso que dá, né? Não escutar a mulher, né, Anne? É, gente Então vem aqui um pouquinho Você falou assim que queria pegar uma corzinha Hã? Eu falei assim, Edna Passa protetor solar Gente, olha como que eu estou vermelho, gente Aí ele falou assim Ah, não, porque eu quero pegar uma corzinha Aí a corzinha que ele pegou Está parecendo um camarão Está dolorido pra caramba aqui, ó Aqui está bem Olha como que está vermelho, ó Chega para o Guilherme Gente, meu Deus do céu Insolação, né? Agora que eu vim Entender Entender o que é insolação, gente Mas o couro aqui está tão Está dolorido E minha cabeça está parecendo que está inchada, sabe? Assim, está Está meio inchada E é isso, gente E hoje também vai ter futebol Vai ter não, Bá? Opa Jogar uma bola, né? Vamos jogar uma bolinha, né? Brincar um pouco Fazer uns três gols Aí é carne Vamos ver se a Anne vai filmar Vai ir lá filmar, né? Um pouco A Anne jogar bola Ou a gente mesmo filma, né, Bá? Nós mesmo filma Porque é só para os homens É a noite dos homens? É a noite dos homens Então a gente mesmo vai filmar, Bá Deixa as mulheradas em casa A gente traz uns doces para elas Umas balas É isso aí Gente, a água cansa demais Né, filha? O que que é, filha? Você brincou? Eu brincar É? Gente, como vocês viram aí A Laurinha está se divertindo aqui nessa pracinha maravilhosa Com essa sombra maravilhosa também Sabe onde que a gente está? Mais maravilhosa é a sombra Mais maravilhosa é a sombra É verdade, está muito calor aqui, gente E a gente veio agora Num condomínio que tem aqui Em São José do Rio Preto Oi, amor O Bibi Que a Pri, gente E o Bá Eles vieram fazer uma sessão de foto da Sofia Numa fotógrafa que tem aqui nesse condomínio Então a gente veio aqui Passear um pouquinho com a Laurinha Para ela se distrair E olha só que lugar mais gostoso Tem cadeira Tem uns brinquedos As mansões As mansões, gente Aqui é cheio de mansão Pensa num condomínio lindo Lindo, ó Pensa num condomínio lindo, gente Olha isso aqui Ó Parece até fora do Brasil, hein Olha só Muito top, gente Ó E aí, olha só que lugar gostoso Eles deixam cadeira aqui, ó Balanço E a Laurinha tá amando, né Vocês sabem que a Laurinha ama uma farra Deixa eu ver agora Porque o melhor é essa sombra aqui mesmo O melhor é essa sombra Não tem o que falar E também, gente Eu quero agradecer A cada um de vocês Que mandou Tipo assim O que eu poderia passar na minha cabeça Entendeu? Ontem eu não consegui nem sair de casa Nem jogar bola Porque eu queria jogar bola Eu não consegui sair Por causa que minha cabeça Tava com febre, entendeu? Tava quente Muito quente E tava latejando, entendeu? Ih, gente Vocês falaram pra eu passar A pomada que a Laurinha passa Que é pra queimadura Como que é o nome da pomada? É, nistatina mais óxido de zinca da Laurinha Aí eu passei essa pomada Passei Depois tomei um banho Passei de novo pra dormir Gente, graças a Deus Desinchou e minha cabeça Consegui colocar até o boné Ontem eu fiquei o dia todo Sem o boné, gente Verdade E aí a gente quer agradecer vocês Porque eu postei lá no Instagram E vocês mandaram um monte de mensagem Ajudando Olha O cabelinho dela O cabelinho dela Tinha esquecido de falar pra vocês Que depois de um ano e oito meses Eu consegui prender o cabelinho da Laurinha Do chuquinha Ó Vamos ver se consegue mostrar Olha Olha essa chuquinha, gente Vê se eu aguento Olha, tia Fala oi Fala oi, gente Fala oi, pia Tá distraída aqui Mas é isso, gente Agora toda semana lá no Instagram Eu tô fazendo Respondendo perguntas lá no Instagram E vocês amam Então se você não segue a gente ainda Corre lá seguir a gente no Instagram A gente tá sempre respondendo as dúvidas de vocês E outra coisa que teve lá no Instagram Eu vou comentar aqui rapidinho É sobre o meu cabelo, gente Depois daqueles dias lá Só cloro, cloro de piscina Ontem eu fiz uma hidratação Fiz em casa Meu cabelo ficou até com brilho de novo Tá bem lisinho Adorei Agora eu vou mostrar a Laurinha brincando O que você tá brincando, amor? Olha a cadeira que o papai pegou Pra Laurinha balançar Eita Aê Balança 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 Olha o cabelo, gente Olha essa chuquinha, gente Olha só, gente Que coisa mais linda, né? Vão do pé, se não você cai Vai querer ser Fala só a moça, papai É, amor Suja tudo sua roupa Porque a mãe vai ficar feliz Olha só, gente Que outro lugar mais gostoso Com essa sombra maravilhosa Eu tô amando a sombra É aqui É ainda no mesmo condomínio, gente E é tipo aquelas academias de idosos, né, amor? Agora eu vou treinar um pouco, né? Deixa eu mostrar de longe Olha só Dá, não, amor O quê? Nossa Ela quer correr, Reginaldo Ela não quer ficar no corpo Corre Corre, filho Ela quer fazer exercício Ela sozinha Ai, eu consegui fazer dois, né? Dois, você conseguiu? Tá ótimo Já aumentou o glúteo Vamos ver se quer Me lembra muito a época Que eu malhava É? Olha Gente, olha só o teto daqui Que da hora Ó, dá pra nós fazer um perbolado aqui, né? Olha só Que da hora Que lindo, gente E olha lá atrás Que lindo Que lugar mais lindo E olha só o teto daqui E olha só o teto daqui E olha só o teto daqui Que dá-ceto daqui